Olá pessoal, estou aqui postando mais um vídeo para você aí, tudo bem? Estou atualizando aí minha criação de tilápias, tá certo? Estou aqui mostrando para você, olha o horário que o sol bate aqui na minha caixa. Aqui eu peguei algumas aqui, olha aí, temos aqui um caboginha, uma tambatinga, quero pegar aqui para você ver, tilápias aí, olha aí, está crescendo um pouquinho mais, epá! Está vendo? Ó, grande menina! Está aqui também a tambatinga, você que não conhece a tambatinga, esse peixe aqui é da família do pacu, de tambaqui, né? É um peixe de escaminhas finas, tenho nove deles aqui, fica maior que o pacu, é um peixe que cresce muito, né? Porém, o espaço aqui não permite esse desenvolvimento para eles. Vou pegar aqui mais uma tilápia, opá! Aqui está mais uma da outra aí, olha que linda a tilápia! A água está excelente aqui, tá certo? Apesar da tilápia não ser um peixe tão exigente, mas a amônia é um fator que tem que ser considerado neutro, para o bom desenvolvimento da tilápia, né? E para isso fizemos aí este filtrinho, né? Temos também aqui um cano de escoamento, toda vez que eu quero dar uma descarga aqui, olha aí! Tiro um pouquinho de água, eu fiz um cimentado aqui, com um desnivelamento para um ralo, que tem aqui nesse canto, aonde fica o cano de saída, tá? Estou mostrando aí que isso ajuda também a liberar aí o resto de fezes, alimentos. Bom, pessoal, estou aí atualizando esse vídeo aí, você que aí participa aí, tem aí assistido o nosso canal, né? Você que gostaria de se inscrever, vamos estar sempre mandando aí vídeos aí atualizados, tanto das minhas tilápias, quanto das minhas carpas, tá? Eu tenho aqui essa caixa com tilápias, e pretendo aí, né? Estamos aí na expectativa de fazer logo em breve um lago, para soltar lá as tilápias, né? E as carpas também. Tá certo? Tá aí? Espero que tenham gostado. Tá certo? Você pode ver ali também, olha, temos duas bombinhas, né? Temos duas bombinhas, uma bomba um pouco mais forte, e uma bombinha um pouco menos forte. Aquela lá, ela é dois mil litros horas. Já essa aqui, já é mil e duzentos litros hora. Isso aí é para oxigenar bem a água. Tá certo? Então, tá aí, deixo aí um abraço para você, e assista aí o nosso canal. Se gostou aí do vídeo, dá um like aí. Tá certo? Um abraço, fique com Deus. Tchau.